Música Recriámos, digamos, procurámos a receita, encontrámos a receita, então fizemos mais um ou dois ingredientes nossos, não é? E nasceu o Cais Novo, o pastel Cais Novo, com o formato de barco, porquê? O Cais é onde o barco para, daí que o Cais Novo, pastel de feijão, onde leva feijão, leva ovo, leva mel, leva couve, o minho normalmente usa-se muito, a couve galega, para além dos que estavam, ingredientes da nossa região mesmo, não é? Que é a questão do mel, a questão da couve galega, chila, não é? Porque nós usamos muita chila aqui nesta zona, Aquilo é, a base é uma massa folhada, que tem, normalmente faz-se, e não pode ser feito no mesmo dia, porque senão a massa fica, puxa, não é? A massa folhada, ou ir para o forno, puxa, levanta, e ao cozer, vai acabar por deitar a calda fora, então tem que descansar. Com um cafezinho, um cafezinho, um chazinho, não digo uma cerveja, porque isso já cai mal, mas o cafezinho, ou o pinguinho, acompanha bem o pastel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.